Música Certamente o Senhor irá falar conosco Mais uma palavra profética, mais direção para próximos seis meses E com certeza o Senhor realizará a sua obra nesses seis meses por meio de nós Nós chegamos a 1 Coríntios Que é um livro que aparentemente trata de muitos problemas na igreja Todavia nós temos um segredo De abrir O livro de primeira carta de Paulo aos Coríntios Que é por meio do livro de Romanos Pasmem Deus é sábio Deus Ele colocou Na nossa Bíblia O livro de Romanos Antes De 1 Coríntios Aleluia Só nosso Deus Soberano e sábio Ele sabe fazer essas coisas Porque o livro de 1 Coríntios Foi escrito antes E Romanos depois Mas A ordem A sequência Que está na nossa Bíblia É Romanos antes E depois A primeira Coríntios No livro de Atos Mostra Essa sequência Cronológica Livro de Atos Capítulo Capítulo 18 Versículo 24 Mostra O início da terceira viagem de Paulo Começando Por Éfeso Nesse meio tempo Versículo 24 Chegou a Éfeso Um judeu natural De Alexandria Chamado Apolo Homem eloquente E poderoso Nas escrituras E quando chega No capítulo 19 Versículo 1 Aconteceu Que estando Apolo em Corinto Paulo Tendo passado Pelas regiões Mais altas Chegou a Éfeso E achando Ali Alguns discípulos Perguntou-lhes Recebesses Porventura O Espírito Santo Quando cresces Ao que lhe responderam Pelo contrário Nem mesmo Ouvimos Que existe O Espírito Santo Então No versículo 4 Disse-lhes Paulo João realizou Batismo De arrependimento Dizendo ao povo Que cresce Naquele que vinha Depois dele A saber Em Jesus Eles tendo Ouvido isto Foram batizados Em o nome Do Senhor Jesus E versículo 8 Diz Durante Três meses Paulo Refrequentou A sinagoga Onde havia Onde falava Usadamente Dissertando E persuadindo Com respeito Ao reino De Deus Visto 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 que Alguns deles Se mostravam Imperdenidos E descrentes Falando mal Do caminho Diante da multidão Paulo Apartando-se Deles Separou Os discípulos Passando a discorrer Diariamente Na escola De Tirano Durou isto Por espaço De dois anos Dando ensejo A que todos Os habitantes Da Ásia Ouvissem A palavra Dos senhores Tanto judeus Como gregos Isso mostra Que Paulo Permaneceu Um bom tempo Em Éfeso No início Da sua terceira viagem Três meses Na sinagoga E dois anos Na escola De Tirano Mas no capítulo 20 Quando ele passou Por Mileto Ele disse Que no capítulo 20 Versículo 31 Portanto vigiai Lembrando-vos Que Por três anos Noite e dia Não cessei De admoestar Com lágrimas A cada um Então esse versículo Prova Que Paulo Ficou ao todo Três anos Em Éfeso E no final Da sua Permanência Em Éfeso Por volta Do ano 59 Depois de Cristo Claro Paulo escreveu Em Éfeso Ainda A sua primeira Epístola Aos Coríntios E a segunda Coríntios Foi escrita Quando Paulo Partiu De Éfeso Foi até Macedônia Porque ele Escreveu A primeira Carta Aos Coríntios E aguardava A volta Do Tito Que Tito Havia Ido Para entregar A carta E como Tito Se demorava Paulo Estava Preocupado Queria saber Que reação Com que reação O povo Os santos De Corinto Receberam A sua primeira Carta Ele Não Aguentou Esperar Em Éfeso Foi para Trôde E acabou Em Macedônia Escrevendo A segunda Carta Aos Coríntios Então a primeira Coríntios Foi escrito No ano 59 A segunda Carta Aos Coríntios Foi escrita No ano 60 E De Macedônia Ele desceu Em direção Ao sul Foi para Grécia E na Grécia Permaneceu Em Corinto E em Corinto Ele escreveu A carta Aos Romanos Vou pedir Talvez Com esclarecimento No mapa Vocês conseguem Ver melhor Vocês conseguem Projetar para mim O mapa Da terceira viagem De Paulo E lá Paulo Na terceira viagem Ele subiu Até Éfeso Permaneceu Três anos Em Éfeso Três anos E de Éfeso Não aguentou Esperar Tito Foi até Trôde De Trôde Ele partiu Para Macedônia Em Éfeso Escreveu A primeira carta Aos Coríntios Na Macedônia Escreveu A segunda carta Aos Coríntios Aí ele foi Até a Grécia Chegou Até Corinto Em Corinto Ele escreveu A carta Aos Romanos Portanto O livro de Romanos Foi escrito Depois Das duas epístolas Aos Coríntios E em Corinto Ele Pretendia Voltar Pelo mar Até Até Jerusalém E direto Mas Descobriu Que havia Um complô Dos judeus Em Corinto Armando 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 uma cilada Para ele Aí ele voltou Por terra Até Macedônia De Macedônia Ele foi Descendo Só aqui Que ele partiu Em Metilene Ele partiu Pelo mar Então A ordem Cronológica É A primeira carta Aos Coríntios Foi escrita Antes A segunda carta Aos Coríntios Foi escrita Depois E depois O livro De Romanos O livro De Romanos Foi escrito Por último No ano 60 Mas No registro Da Bíblia Da sua Bíblia O livro De Romanos Está antes Isso é soberano É O arranjo Soberano De Deus Sabe por quê? Porque sem Você entender O livro De Romanos Se você Estudasse A primeira Coríntios Você vai Encontrar-se Com o quê? Com Os problemas Na igreja Em Corinto Você vai Encontrar Primeiramente Os problemas De divisão Entre eles A preferência Entre Os Coríntios Eu prefiro Cefas Eu prefiro Paulo Eu prefiro Apolo Eu prefiro A Cristo E Paulo Diz que Todos vocês São canais E depois Isso Encontra-se Um outro Problema Na igreja Em Corinto O problema De Alguém Que se atreveu A possuir A mulher De seu próprio Pai E Paulo Ficou Extremamente Irado Com essa Situação E logo Depois Surge o Problema De litígio Entre os Irmãos Por isso Que não Não é Bom Entre os Irmãos Fazerem Negócio E Provocar Algum tipo De litígio E a igreja Acaba tendo De resolver Essa situação Então São problemas Que aconteciam Na igreja Em Corinto E depois Passa A falar Sobre a questão De idolatria Ídolos Comida Sacrificada Aos ídolos Passa a falar Do problema De sensualidade Da prostituição Problema Do casamento E assim por diante E até chegar No problema De autoridade No problema De uso Dos dons Espirituais Da igreja A confusão Que isso Traz Quando é Mal usado Irmãos Se nós Entrássemos A primeira Coríntios Sem O livro De romanos Nós vamos Apenas estudar Os problemas Da igreja Em Corinto Mas eu Preciso Usar o livro De romanos Para que vocês Possam entender Como entrar Corretamente Para o livro De primeira Coríntios O livro De romanos Nós estudamos Que é um livro Sobre o evangelho De Deus Onde se abriu Escancarou O evangelho De Deus Para nós E o evangelho De Deus Irmãos É uma pessoa É o filho De Deus Jesus Cristo Ele é o ponto Chave Do plano Da salvação De Deus Para o homem E esse plano É para a salvação Completa Do homem Começa Descrevendo No capítulo De romanos A situação Lamentável A que o homem Chegou Talvez eu leia Um pouco Só para vocês Lembrar um pouco Versículo Capítulo Versículo 18 Eu gosto De mencionar Aqui só para vocês Saberem Do que estou falando E por haverem Desprezado O conhecimento De Deus O próprio Deus Os entregou A uma disposição Mental Reprovável Para praticarem Coisas Inconvenientes Cheios De toda Injustiça Malícia Avareza E maldade Veja Todas Essas Situações Lamentáveis São comuns Entre nós Homens Caídos Possuídos Inveja Nós somos Invejosos Homicídio Contenda Dolo E malignidade Sendo Difamadores Caluniadores Aborrecidos De Deus Insolentes Soberbos Presunçosos Inventores E males Desobedientes Aos pais Insensatos Pérfidos Sem afeição Cruéis Sem afeição Natural E sem misericórdia Irmãos A essa situação O homem Caiu Depois Que Foi enganado Pela serpente No jardim do Éden Comendo Do fruto Da árvore Do conhecimento Do bem Do mal Que Deus Disse Para não Comer Porque o dia Em que comesse O homem Morreria E Romanos 5 12 É isso né Romanos 5 12 Fala Portanto Assim como Por um só Homem Entrou Pecado No mundo E pelo pecado A morte Assim também A morte Passou A todos Os homens Porque Todos Pecaram Então essa Situação Lamentável A que o homem Chegou Pecado Morte E a morte Reina Entre os homens E a única Solução Porque o homem Estava sem Saída A única solução Era Deus Enviar o seu próprio Filho E vivesse E se A semelhança Da carne Pecaminosa E vivesse Aqui na terra Uma vida humana Perfeita Obediente ao pai E morresse na cruz Por nós E essa Morte Vicária Seria aceita Por Deus Pai Como uma morte Redentora Por nós E não só Ele morreu Ele também Ressuscitou Porque Deus Pai Reconheceu Que ele Era o varão Aprovado Então a morte Dele Substituiu A nossa Morte Porque sem Derramamento De sangue Não há Perdão De pecados Não há Remissão E nós Graças a Deus Temos Cristo Que morreu Por nós E esse Cristo Foi Ressuscitado Por Deus Como sinal De aprovação Que Deus Aprovou A vida Humana De Jesus Cristo Como uma Vida Perfeita E ele Foi Alçado A direita De Deus Foi Colocado A sua Destra Nas regiões Celestiais Acima De todo Principado E poder E domínio E de todo Nome Que se Possa Referir Ó Senhor Jesus E assim Irmãos Todo aquele Que crê No nome Do Senhor Foi Justificado E Paulo Sempre aqui Em Romanos Fala Enquanto ele Fala Para os gentios Ele dá Uma pitada Para os judeus Porque os judeus Depois que receberam A lei Sendo um povo Do antigo testamento Um povo De Deus E Deus Deu a lei Para eles Não para os gentios E o povo judeu Achava que Deus deu a lei Para eles Tentarem guardar a lei E se eles Conseguissem Guardar a lei Eles seriam Justificados Pelas Obras Da lei Mas Paulo Ele afirma Que nenhum Homem É justificado Pelas obras Da lei Ninguém Capaz De cumprir Toda a lei A justificação Só vem Pela justiça De Deus E a justiça De Deus É a única justiça Em mãos Perfeita Infalível E a justiça De Deus Vem Pela fé Pela fé Em Cristo Jesus Não vem Pelas obras Não vem Porque você É bonzinho Você fez Alguma coisa Boa para Deus A justiça De Deus Vem Se você Crer Em Jesus Se você Crer No seu coração Que Deus O ressuscitou Dentro dos mortos Se você Confessa Com a sua boca Que Jesus Cristo É o Senhor Você é salvo A Bíblia diz Será salvo Todo aquele Que invocar O nome Do Senhor Nós Não somos melhores Que os outros Mas nós Cremos em Jesus Cristo Cremos na obra Redentora de Cristo Irmãos Deus nos Justificou Jesus Pagou Todo o preço Por nós Por meio Da justiça De Cristo Nós Tivemos Nossos pecados Perdoados Todo o obstáculo Que havia Entre nós E Deus E toda Ira de Deus Foi aplacada Pelo sangue Derramado Por Jesus Na cruz Hoje Irmãos Não há Mais inimizade Entre nós E Deus Há portanto Paz Entre nós E Deus Fomos Justificados E fomos Também Reconciliados Aleluia E uma vez Justificados Reconciliados De onde nós Podemos ter Acesso A Deus Você e eu Nessa reunião Você pode Ver a Deus Não há mais Nada Entre você e Deus Não há mais Barreira nenhuma Porque Cristo Tirou Todas as Barreiras Então Nessa reunião Não fique Apenas sentados Fisicamente Aqui Mas Tenha um encontro Com Deus Deus Está de Braços Abertos Para receber Você Porque Todas as Barreiras Foram Retiradas E hoje Podemos Irmãos Nos achegar A Deus Com Intrepidez Como dizem Hebreus Capítulo 4 Vamos ver Hebreus Capítulo 4 Hebreus 4 Versículo 16 Eu vou ler 14 15 Só para Dar um Pano de Fundo Tendo Pois A Jesus O Filho De Deus Como Grande Sumo Sacerdote Que Penetrou Os Céus Conservemos Firmes A Nossa Confissão Porque Não temos Sumo Sacerdote Que Não Possa Compadecer Se Das Nossas Fraquezas Antes Foi Ele Tentado Em Todas As Coisas A Nossa Semelhança Mas Sem Pecado Tendo Este Sumo Sacerdote E Fez Tudo Por Nós E Nos Deu Deus Então Nos Justificou Cristo Deus Então Através A Obra De Cristo Nos Reconcilhou Consigo Mesmo Então Versículo 16 Nos Convida A Chegar Nos Até Deus Essa Conferência Será Uma Conferência Feita Na Presença De Deus Eu Convido A Todos Vocês A Não A Estarem Fisicamente Aqui No Auditório Da Estância Mas Mas Estejam Na Presença De Deus Acheguemos Nos Portanto Confiadamente Junto Ao Trono Da Graça Afim De Recebemos Misericórdia E Acharmos Graça Para Socorro Em Ocasião Oportuna Quem De Nós Aqui Não Precisa De Misericórdia Quem De Nós Aqui Não Precisa De Graça E Irmãos Somente Encontramos Misericórdia E Graça Quando Nós Achegamos A Deus Pai Deus Está No Torno Da Graça Esse Torno Da Graça É A Mesma Palavra Para A Tampa Propiciatória Da Arca Da Aliança Irmãos Sobre A Tampa Propiciatória Foi Aspergido O Sangue De Cristo Por Isso Irmãos Quando Deus Ao Olhar Para Nós Por Cima Da Tampa Do Propiciatório Eles O Seu Trono É Trono Da Graça Está Pronto Irmãos Para Exercer Misericórdia E Graça Sobre Nós A Partir De Então Não Temos Mais Desculpas Nós Devemos Viver Na Presença De Deus Aleluia Aleluia Véu Rasgado Já Passei Glória Daquina Eternão Aleluia Aleluia Hoje Vivo Na Presença Do Meu Rei O Véu Rasgado Eu Eu Passei Eu Hoje Vivo No Santo Dos Santos Vivo Diante Do Trono Da Graça Na Tampa Propiciatória Para Receber Misericórdia E Graça A Partir Deste Momento Eu Eu Vou Prosseguir Na Salvação Completa De Deus Até Então Eu Fui Justificado Reconciliado Eu Nasci De Novo Eu Me Tornei Um Filho De Deus João Capítulo Versículo 12 Não é Isso Como Fala João Capítulo Versículo 12 Mas A Todos Quantos O Receberam Deu Lhes O Poder De Serem Feitos Filhos De Deus A Saber A Os Que Crem No Seu Nome Se Você Creu No Nome De Jesus Você Recebeu A Jesus E A Todo Aquele Que Recebeu A Jesus Deus Deu O Poder De Fazer Você Um Filho De Deus Nós Então Nascemos De Novo Capítulo 3 De João Versículo 3 A Isto Respondeu Jesus Em Verdade Em Verdade Te Digo Se Alguém Não Nascer De Novo Não Pode Ver O Reino De Deus Versículo 5 Respondeu Jesus Em Verdade Te Digo Quem Não Nascer Da Água E Do Espírito Não Pode Entrar No Reino De Deus O Que É Nascido Da Carne É Carne E O Que É Nascido Do Espírito É Espírito Não Te Admir Eu Te Dizer Importa Vos Nascer De Novo Então Irmãos Nós Nascemos De Novo Quem Aqui Nasceu De Novo Você É Um Filho De Deus Você Possui A Vida De Deus Deus Entrou Em Você Com A Sua Vida E Natureza A Partir Desse Momento Deus Quer Operar Um Grande Milagre Do Universo Na Sua Vida Não Apenas Com A Morte E Respeição De Cristo Deus Tirou Você Daquela Miséria E Colocou Você Na Presença De Deus A Partir Do Momento Que Você Entra Novamente Tem A A Árvore Da Vida Deus Quer Salvar Você Por Completo Isto É A Sua Alma Precisa De Salvação Porque A Sua Alma Ainda Está Contaminada Com Tantos Elementos De Pecado Tantos Elementos Da Queda Do Homem A Nossa Alma Ainda É Uma Alma Muito Afetada Com Inveja Malignidade Malícia Não é Mesmo Tantas Coisas Que Eu Descrevi Em Romanos 1 18 Está Na Hora Irmãos De Deus Nos Transformar Está Na Hora De Deus Nos Salvar Essa Alma Mesquinha Essa Alma Problemática Com Essa Alma Irmãos É Difícil A Gente Viver A Vida Da Igreja Deus Quer Nos Salvar Pelo Processo De Santificação E Pelo Processo De Glorificação Deus Quer Nos Salvar Por Completo A Nossa Alma Precisa De Santificação E Que É Santificação Que É Santificação A Santificação Não É Como Muitos Pensam Eu Vou Agora Que Eu Sou Cristão Eu Vou Passar A Viver Uma Vida Santa Eu Vou Procurar Não Pecar Vou Procurar Não Fazer Coisas Erradas Eu Vou Ser Uma Pessoa Correta Ajudar As Pessoas Isso Ainda Não É A Definição De Uma Vida Santa Neste Universo Deus É Único Não Há Segundo Ou Segundo Igual A Ele Não Há Nada Igual A Ele Nem Parecido Com Ele E Só Deus É Santo Por Isso Que Deus Em Toda Bíblia Diz Eu Sou Único Eu Sou Vosso Deus Eu Sou Deus Além De Mim Não Há Outro Irmão Não Há Outro Não Há Nada Parecido Com Ele É Por Essa Razão Irmãos Que Só Deus É Santo Vocês Entenderam Um Santo É Ser Separado Mas O que É Ser Separado Ser Igual A Deus Porque Perto De Deus Não Há Nada Igual Não Há Nada Igual Deus É O Único Deus É Separado De Tudo Deus É Distinto De Tudo Tudo Demais Irmãos Graças a Deus Que Esse Deus Santo Colocou A Sua Vida Santa Em Nós No 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 momento Que Você E Eu Fomos Regenerados Nós Nascemos De Novo Nós Recebemos A Vida Santa De Deus E Com A Vida Santa De Deus Deus Nos Deu A Natureza Santa Acontece Que Nós Ainda Temos A Raiz Em Adão Nós Ainda Vivemos Um Tanto Em Adão Em Adão Nós Recebemos O Legado Da Desobediência Da Transgressão Contra a Palavra De Deus Em Adão Irmãos Nós Temos O Legado Do Pecado Da Morte E A Morte Reina É ou Não É Então Enquanto Você Não Desarraigar Dessa Fonte Em Adão Não Há Como Deus Te Salvar Então O Próprio Jesus Ele Ele Veio Na Forma Da Semelhança Pecaminosa E Quando Deus O Crucificou Deus Crucificou Consigo Irmãos A Carne O Pecado O Diabo O Velho Homem Ele Deu Um Fim Adão Quando Ele Deu Um Fim Adão E Quando Nós Cremos Em Jesus E Nós Somos Batizados Como Testemunho Da Nossa Fé Irmãos Nós Cremos Então Que Quando Cristo Ressuscitou Quando Cristo Morreu Na Cruz Nós Morremos Com Ele Na Sua Morte Nós Nos Unimos A Cristo Na Sua Morte E Essa União Que Fez Que Faz Essa União Que Faz A União Nossa Com Ele Na Morte Que Faz Qual É O Grande Feito A Grande Realização Que É Eu Acabei De Falar Que O Nosso Problema É Adão Nosso Problema É Ainda Estamos Ligados A Raiz Adão A Morte De Cristo Na Cruz Irmãos Crucificou Com Ele Romano 6 6 Crucificou Com Ele O Nosso Velho Homem E Quando Deus Crucificou Com Ele O Nosso Velho Homem Irmãos Aquele Que Estava Ligado Adão Morreu Bom Se vocês Não estão Acreditando Então Vamos Lá Romanos 6 Romanos 6 Versículo 4 Vamos Fomos 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 Sepultados Com Ele Na Morte Pelo Batismo Para Que Como Cristo Foi Ressuscitado Dentre Os Mortos Pela Glória Do Pai Assim Também Andemos Nós Em Novidade De Vida Porque Se Fomos Unidos Com Ele Na Semelhança Da Sua Morte Certamente Os Seremos Também Na Semelhança Da Sua Ressurreição Sabendo Isto Que Foi Crucificado Com Ele O Nosso Velho Homem Para Que O Corpo Do Pecado Seja Destruído E Não Sirvamos O Pecado Como Escravos Irmãos Nós Não Tínhamos Outra Alternativa Como Estávamos Ligados Ao Velho Homem Como Estávamos Ligados A Adão Que Era O Nosso Legado Nós Servimos Servimos O Pecado Como Escravos Paulo Fala Em Romano 7 Eu Bem Que Prefiro Não Consigo Fazer Mas O Mal Que Eu Não Quero Fazer Esse Sim Eu Faço Desventurado Homem Que Sou Porque Eu Sou Escravo Do Pecado Mas Deus Rompeu Esses Grilhões Através Da Morte De Cristo E Através Do Nosso Batismo Que É a Realidade De Da Nossa Fé De Que A Morte De Cristo Irmãos Terminou Com Velho Homem Terminou Com A Nossa Ligação Com Adão Irmãos Eu Me Libertei Dessa Escravidão Para Que Para Me Unir A Cristo Não É Isso Que Está Escrito No Versículo 5 Porque Se Fomos Unidos Com Ele Na Semelhança Da Sua Morte Seremos Certamente Ou Seremos Também Na Semelhança Da Sua Ressurreição Uma Vez Que Na Sua Morte Foi Crucificado Com Ele Nosso Velho Homem Então O Nosso Velho Marido Que Nos Escravizava Para O Pecado Morreu E E Agora Romano 7 Estou Falando Já Do Romano 7 Começo E Eu Posso Me Casar Com Outro Que Está No Capítulo 7 Versículo Vou ler o Versículo 3 e 4 De sorte Que Será Considerada Adúltera Se Vivendo Ainda O Marido Unir Se Com Outro Homem Porém Se Morrer O Marido Estará Livre Da Lei E Não Será Adúltera Se Contrair Novas Núpcias Assim Meus Irmãos Também Vós Morrestes Relativamente A Lei Por Meio Do Corpo De Cristo Para Pertencer A Outro A Saber Aquele Que Ressuscitou Dentre Os Mortos Afim De Que Frutifiquemos Para Deus Não Mais Estamos Vivendo Como Escravos Do Pecado Porque Deus Fez Cristo Morrer Na Cruz Nos Desarraigou Dessa Fonte E Nos Colocou Em Cristo Nos Fez Casar Casar Nos Com Outro Que Jesus Cristo Agora A Sua Raiz Não Deve Ser Mais Adão A Sua Raiz Deve Ser Cristo Aí Vem Romanos 11 Embora Esse Romanos 11 Parece Falar Dos Judeus Mas Eu Quero Aplicar Nós Versículo 17 Se porém Alguns Dos ramos Foram Quebrados E tu Sendo Oliveira Brava Foste Enxertado Em Meio Deles E te Tornaste Participante Da Raiz E da Seiva Da Oliveira Irmãos Como Deus Consegue Mudar A Minha Alma Mesquinha Problemática Defeituosa Como Deus Consegue Mudar Sua É Colocando Nos Irmãos Na Raiz Seta E Essa Raiz É Raiz Santa Porque É Santa Porque É De Deus E Quanto Mais Você Estiver Ligado A Raiz Santa Mais Você Vai Receber A Seiva Santa Isto É A Vida Santa De Deus Vai Entrar Cada Vez Mais Em Você E A Natureza Santa De Deus Vai Permear O Seu Ser Você Receberá Em Você Se Efetuará O Processo De Santificação E O Processo Santificação Irmãos É Um Processo Metabólico Pouco A Pouco Estão Entrando Os Elementos De Deus Por Meio Dessa Raiz Santa Em Você Por Meio De Você Invocar O Senhor Por Meio De Você Viver A Vida Da Igreja Por Meio De Você Receber Da Seiva Santa Através A Leitura Da Bíblia Através A Leitura Do Alimento Diário Através A Leitura Dos Livros Através Da Comunhão Com As Pesso Através De Você Pregar Evangelho Através De Você Cuidar Dos Irmãos Através De Você Servir A Igreja Irmãos Essa Raiz Santa Está Suprendo Você Com A Seiva Santa Continuamente E Essa Seiva Santa Entrando Em Você Com Os Elementos De Deus Em Você Os Seus Elementos Velhos Do Velho Homem Começaram A Sair Substituídos Pelo Elemento Novo De Deus Esse É o Processo De Santificação Irmãos Acredite Se Você Está Fazendo Isso Está Acontecendo Com Você Não Diga Assim Já Estou Tanto Usando Na Vida Igreja Mas Eu Não Vejo Muita Mudança Acredite Se Você Estiver Recebendo Da Raiz Santa A Seiva Santa Essa Transformação Está Ocorrendo Em Você Tenha Paciência Você Está Sendo Mudado Mudado De Forma E Mudado Interiormente A Sua Alma Está Sendo Salva Aquela Alma Que Cheia De Impaciência Cheia De Irritação Cheia De Crítica Aos Outros Contenda Você Era Uma Pessoa Iracunda Você Era Uma Pessoa Difícil De Conviver Mas Esses Elementos Estão Saindo E Os Elementos De Deus Estão Entrando É Isso Que Deus Quer Fazer Está Fazendo E Quanto Mais Deus Entra Em Você Quanto Mais Elementos De Deus Entre Você Quanto Mais Você Está Cheio De Deus Em Você Mais Glorificado Você Será Porque Que é A definição Da glória A definição Da glória Irmãos É Deus Revelado Quando Deus É Revelado Quando Seu Ser É Revelado Quando Sua Essência É Revelada Quando Sua Presença Revelada Irmãos É A glória E Deus Quer Encher Você De Deus Encher Você Dos Elementos Santos De Deus Vai Chegar Um Dia Irmãos Que Nós Vamos Crescer 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 Quando Estivemos Tão Tão Cheio De Deus Irmãos Pelo Menos Um Grupo De Vencedores Coletivos Quando Esse Grupo De Vencedores Coletivos Se Revelar Para O Mundo A Glória Do Filho De Deus Será Revelada Romanos 8 Quando A Glória Do Filho De Deus For Revelada Irmãos Essa Glória Do Filho De Deus Trabalhada Em Você E Em Em Min Libertará A Criação Do Cativeiro Da Escravidão Aquele Pernilongo Pernilongo Que Fica Zumbindo Seu Ouvido A Noite Fica Sugando Seu Sangue Transmitindo Dengue Você Ocupa Irmão D'O Já Disse Não Ocupa Ocupa E Você Mesmo Porque Você Ainda Não Chegou Ao Ponto De Glorificação Porque Toda Criação Há um Só Tempo Gême Aguardam A Revelação Dos Filhos De Deus Então É Você Que Está Trazando Esse Processo Por Isso Irmãos Cabe A Nós Hoje Buscarmos A Santificação E A Glorificação Como Vamos Entrar Em Romanos 8 Aqui Romanos 8 Senhor Jesus Vocês Vão Entender Depois A Primeira Coríntios Tá Romanos 8 Ah Tem uma Coisa Que Não Posso Deixar De Falar Que O Ezra Gosta De Falar Que É Sobre A Lei Do Espírito Da Vida Irmão Quando Você Qual É O Segredo Porque No Dia A Dia Embora Cristo Tenha Na Cruz Desarraigado Você Do Velho Adão Mas Na Prática No Dia Dia Você Muitas Vezes Ainda Está Vivendo Na Carne Não É Verdade Como Eu Me Libertar Da Carne E Poder Viver Mais Na Realidade Do Espírito Na Realidade De Estar Ligado Em Cristo De Receber Elementos Santos De Deus Como É Que Eu Faço Irmão Sabe Qual É O Segredo A Chave Está Na Sua Mente A Mente Comanda O Corpo A Mente Comanda O Corpo Se Eu Disse Para Você Pense Agora A Sua Mente Informe O Seu Corpo Que Está Calor Esse Lugar Onde Você Está Sentado E Está Muito Calor O Vizinho Emana Calor Para Mim Outro Vizinho Aqui Também Emana Calor Muito Calor Aqui Muito Calor Daqui a Pouco Você Vai Estar Abandando Porque A Mente Vai Informando O Corpo E O Corpo Vai Sentir Eu Se Disser Para Você Está Frio Está Vindo Chegando Uma Pequena Friagem Está Frio Está Vendo Uma Correnteza De Ar Está Frio Daqui a Pouco Você Vai Sentir Frio Porque A Sua Mente Comanda O Seu Corpo Nós Agora Junto Com Alguns Irmãos Fizemos Uma Viagem Para Oriente Vamos Lá Para Ásia E A Outro Lado Da Terra Nós Invertemos Noite Com Dia Ah Para Esses Irmãos Que Não Viajam Tanto Como Nós Venceu Fuso Horário Eles Chegam Lá Seis Horas Da Tarde Eles Vão Pensar Puxa Seis Horas Da Manhã No Brasil E O Corpo Não Consegue Se Acostumar Chega Meia Noite Dez Horas Da Noite É Para Dormir Ele Pensou São Dez Horas Da Manhã No Brasil Não Consigo Dormir Aí Quando Começam Mal Começam Acostumar E Voltam Para Brasil E Quando Chegam No Brasil Vários Deles Escreveram De Duas Horas Da Manhã Estou Acordado Aqui Não Consegui Dormir Eu Falei Para Ele O Seguinte A Mente Comanda O Corpo Quando Vocês Viajam Muito Passam Por Muitos Fusos Horários Não Façam A Bobagem De Informar A Sua Mente Informar O Seu Corpo Do Horário Antigo Informe O Corpo Do Horário Local Seus Irmãos Entendem O que Eu Quero Dizer Se Viajar Para Um Lugar Cinco Horas De Viagem Cinco Horas De Fuso Horário Na Europa Cinco Horas Adiantadas Informe Se O Corpo Com Horário Daquele Lugar Não Fica Pensando No Brasil Seria Tal Hora Aí Você Nunca Vai Se Acostumar Vai Ficar Muito Difícil Acostumar Então A Mente Comanda O Corpo Se Você Informar O Corpo É Meia Noite Acabou Não Quero Informar Meu Corpo Que Hora Seria No Brasil Irmãos Você Vai Se Acostumar Mais Rápido Então A Mente Tem Um Poder De Comandar O Corpo Tem Ou Não Tem Então Irmãos O que Você Faz Com A Sua Mente Não Coloque Na Carne Mas Coloque No Espírito Quando Alguma Coisa Acontece Com Você Algum Irmão Alguma Pessoa Acontece Do Teu Lado Faz Alguma Coisa E Deixa Você Na Carne Quando Você Fica Na Carne Irmãos Aí Não Tem Fim Você Fica Irritado Fica Impaciente Você Fica Revoltado Não É Quanto Mais Você Pensa Mais Raiva Você Tem Não É Assim Nessa Hora É Bom Dar Uma Parada Para 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 Com Tudo Aí Volta Ó Senhor Jesus Senhor Me Ajuda Colocar Minha Mente No Espírito Mas E Esse Problema E Essa Pessoa Que Me Ofendeu Me Irritou Zera Tua Mente Coloca Tua Mente No Espírito E No Espírito Acontece Uma Outra Realidade É O que Ezra Gosta De Voar Aqui Na Frente Né É a lei De Bernoulli Funcionando Nas asas Do avião Sabe Quanto Pesa Um Airbus A380 Normalmente Levanta o voo Com 350 400 Toneladas Com Quatro Turbinas Ele 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 é Projetado Para Levantar Mais De 500 Toneladas Tanto É Que Pararam De Fabricar Porque Está Saindo Muito Caro Como Pode Um monte De Latas De 400 Toneladas Sair Do Ar Tão Facilmente Com As Duas Asas Irmãos É A Lei De Bernoulli O Ezra Explicou Para A Gente Que A Passagem Do Ar Por Baixo Da Asa Passa Com Uma Velocidade Maior Então Passa Com A Pressão Maior E A Passagem Do Ar Por Cima Da Asa Como Faz Um Percurso Maior Passa Com Menor Velocidade E Passa Então Com Uma Pressão Menor Se Você Tem Uma Pressão Maior Uma Pressão Menor De Cima Para Baixo Qual É Resultante Resultante É A Pressão Maior A Pressão De Baixo Para Cima Vence Certo E Você Consegue Levantar O Voo Se Você Colocar Sua Mente No Espírito A Lei Do Espírito Da Vida Vai Te Levantar Vai Te Você Vai Ficar Longe Da Irritação Ficar Ofendido Angustiado Bravo Irado Irmãos Esse O problema De Todos Nós Inclusive No Casamento É Não É Que Bom Se Todos Nós Aprendêssemos A Viver Pela Lei Do Espírito Da Vida E Assim Irmãos Deus Consegue Nos Transformar Com A Sua Seu Processo De Santificação E Glorificação E Como Eu Disse Irmãos Nós Todos Nascemos Filhos De Deus Está Em Romanos 8 Versículo 16 O Próprio Espírito Testifica Com Nosso Espírito Que Somos Filhos De Deus O Espírito Que Está Dentro De Você Testifica Com Seu Espírito Que Você É Um Filho De Deus Eu Não É Seu Espírito Sabe Disso Você É Um Filho Nascido De Deus Porque Esse Filhos De Deus Essa Palavra Filhos De Deus Filhos Aqui É A Palavra Em Grego Tecnon Tecnon É Um Filho Nascido De Deus É Um Filho Criança Um Filho Né De Deus Deus Então Que Através Do Processo De Santificação E De Glorificação Deus Quer Fazer Você Crescer Por 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 Que Em Corinto A Igreja Em Corinto Tem Tantos Problemas Os Problemas Revelam Falta De Crescimento Nós 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 Precisamos Ficar Todo Tempo Numa Igreja Cheia De Problemas Nós Podemos Crescer Crescendo Irmãos Minimiza Os Problemas Eu não É Os Problemas São Todos Problemas Da Carne Os Problemas Do Pecado Os Problemas Da Alma Eu não É E Se Nós Irmãos Quanto Mais Rápido A Gente Poder Crescer E Nos Tornarmos Filhos De Deus Maduros Menos Problemas Nós Teremos Na Igreja Nós Vamos Poder Usar Nossa Energia Para Coisa Positiva Não Gastar Nossa Energia Para Resolver Problemas Negativos Na Igreja Não Usar A Nossa Energia Para Apagar Incêndios Como Bombeiros Nós Gastaremos Nossa Energia Para Pregar Evangelho Gastaremos Nossa Energia Sair Com Expolivro Usaremos Nossa Energia Irmãos Para Culminar Com os Irmãos Ler A Bíblia Alimento Diário Ir Nas Conferências Ajudar Um Ao Outro Edificar Cuidar Apacentar Gru Familiar Eu Não É Assim Logo Logo O Senhor Poder Voltar Mas Se Nós Ficamos Dando Voltas 40 Anos Do Deserto Mesmos Problemas Da Alma Mesmo Problema Da Carne Irmãos O Senhor Vai ter Que esperar Outra Geração Mas O Senhor Quer Voltar Conosco Por isso Irmãos Eu queria Junto Com vocês Fazemos Um pacto Não Não Um Pacto De Saúde Com Os Cooperadores Mas Quero Fazer Um Pacto Com Vocês Vamos Deixar As Infantilidades Para Trás Nas Igrejas Vamos Gastar Energia Na Coisa Boa Na Coisa Positiva Não É Pregar Evangelho Na Copotagem Seap Pregar Evangelho Com Expolivro Quem está Ansioso Participar Do Expolivro Hoje A Noite Vocês Vão Ver Expolivro Aqui Já Está Pronto Nós Vamos Expor Aqui Na Frente Hoje A Noite Capítulo 8 De Romanos Versículo 14 Pois Todos Os Que São Guiados Pelo Espírito De Deus São Filhos De Deus Esses Filhos De Deus Essa Palavra Filhos De Deus Em Grego São Filhos Ruios Ruios Indica Filhos Crescidos Filhos Adultos Então Irmãos Vamos Deixar De Ser Crianças Sempre Tomando Leite Sempre Ainda Em Volta Com As Nossas Infantilidades Inveja Contenta Contenta Disputa De Posição Tem Um Não Tem Disputa De Posição Quem É Mais Velho Quem É Mais Novo Quem Primeiro Quem Segundo Irmãos Deixa Isso Para Lá Isso É Coisa De Crianças Vamos Aprender A Ser Guiados Pelo Espírito Aqueles Que São Guiados Pelo Espírito De Deus São Filhos Adultos De Filhos Ruiós De Deus Amém Chega De Problemas Quando Entramos Em Primeira Coríntios Irmãos Vamos Entrar Com Outro Ângulo Vamos Ver Aqueles Problemas Como Um Aperfeiçoamento Do Senhor Para Nós Em Como Quando Levantarmos Igrejas Novas Nas Cidades Novas Que Nós Vão Plantar Igreja Eles Ainda Serão Infantis Quando Surgirem Aqueles Problemas Nós Estaremos Prontos Para Lidar Com Esses Problemas Ou Não Então Encare A Primeira Coríntios Como Aperfeiçoamento Aos Líderes E Você É Um Líder Para Igrejas Novas Todos Nós Vamos Ajudar Não É Só Irmãos Homens Não As Irmãs Mulheres Todos Nós Vamos Ajudar As Igrejas Novas Que Por isso Irmãos Nós Vamos Passar Por Primeira Coríntios Aprendendo Como Lidar Com Os Problemas Da Igreja Amém Mas Não Basta Ser Filho Tecnon Criança Depois Virão Filho Adulto Ruiós Aqui Tem Mais Um Uma Etapa Mais Um Nível Alcançar Versículo 17 Ora Se Somos Filhos Somos Também Herdeiros Herdeiros De Deus E Coerdeiros Com Cristo Se Com Ele Sofremos Também Com Ele Seremos Glorificados Irmãos Veja Bem Nós Já Saímos De Infantilidade Filho Tecnon Agora Já Somos Espero Já Somos Filhos Ruiós Filho Adulto Eu Já Não Fico Brigando Como Era Quando Eu Era Criança Na Igreja Agora Eu Uso Minha Energia Para Coisa Positiva É Harmonia Com Os Irmãos Sustentando Um ao Outro Orando Uns Pelos Outros Mas Irmãos Eu Preciso Também Ser Um Herdeiro Um Filho Herdeiro O que Que É ser Um Filho Herdeiro Um Filho Herdeiro Ele Se Preocupa Com Os Negócios Do Pai Eu Posso Ter um Filho Que Não Se Preocupa Com Negócio Do Seu Pai Ele Já é Adulto Mas Mas Não Se Interessa Pelo Negócio De Seu Pai Então Ele Não Pode Herdar O Negócio Seu Pai É Ou Não É Se Ele Não Se Interessa Ele Não Pode Herdar Quando Vier O Reino Milenar Deus Não Vai Poder Entregar Para Você Herdar Porque Você Nunca Se Interessou Com O Negócio Dele Ainda Que Você Na Igreja Na Sua Igreja Se De Irmão Bonzinho Irmão Adulto Não Causa Problema Para os Outros Mas Você Não Se Preocupa Com Nada Com Com O Negócio Da Obra E Pelo Contrário Você Tem Raiva Dos Irmãos Da Obra Estão Chegando Aqui Irmãos Tudo Esses Conceitos São Errados Nós Estamos Envolvidos Irmãos Com Tudo Tudo Que Nós Estamos Envolvidos Na Igreja Nas Igrejas Na Obra Irmãos É Com Negócio De Deus Eu Não É Você Pode Ser Um Bom Irmão Na Sua Localidade Mas Não Tem Encargo Nenhum Com A Obra Regional Não Tem Encargo Nenhum Com A Obra Que O Senhor Está Fazendo Em Toda A Terra Você Não Tem Não Necessariamente Você Tem Que Estar Envolvido Pessoalmente Com A Obra regional Ou Universal Mas Você Precisa Ter A Visão Da Obra Você Precisa Saber Enquanto Você Está Vivendo Na Sua Localidade Na Igreja Da Sua Localidade Você Está Contribuindo Para O Negócio Do Pai Entenderam Você Que Nem Aquele Trabalhador Que Alguém Pergunta O que Você Está Fazendo Eu Não Sei Estou Levantando Uma parede Me Mandaram Levantar A Parede Estou Levantando A Parede Mas Para Que Serve Essa Parede Também Não Sei Não Me Pergunte E Você Perguntar Para Outro Que Tem Visão O que Está Fazendo Eu Estou Levantando Uma parede Para Construir O Maior Empreendimento Da América Do Sul Porque Essa Aqui Tem Visão Está Levantando A Mesma Parede Só Que Tem Visão Você Tem Visão Ou Você Só Se Preocupa Com O Seu Cantinho Por Isso Irmãos Nós Precisamos Aqui Fala Em Sofrer Já Não É Sofrer Para Crescimento Pessoal Aqui Fala Sofrer Pelo Negócio De Deus Paulo Fala Em Colossenses 1 24 O Que Colossenses 1 24 Como Diz Ó Senhor Jesus Agora Me Regozijo Nos Meus Sofrimentos Por Vós Alguém Se Alegra No Sofrimento Paulo Se Regozijava Nos Seus Sofrimentos Pelos Colossenses E Preencho O Que Resta Das Aflições De Cristo Na Minha Carne A Favor Do Meu Crescimento Não Aqui Fala É A Favor Do Seu Corpo Que É A Igreja Paulo Tinha Visão Do Negócio Do Pai Você E Eu Precisamos Ter A Visão Dos Negócios Do Pai Não Só Sofrer Para O Seu Próprio Crescimento É Necessário Romano 5 Versículo 2 Fala Que A tribulação Produz Perseverança Essa tribulação É para o seu crescimento Pessoal Mas além Da tribulação Para o crescimento Pessoal Você precisa Experimentar A tribulação Para A favor Do corpo De Cristo A favor Da obra A favor Da igreja Irmãos Paulo Tinha essa visão Por isso Ele pode Ser Um herdeiro De Deus Você Você Quer Ser Herdeiro De Deus Você Quer Ganhar O galardão De um dia Reinar Com Cristo Mil Anos Mas você Precisa Se Preocupar Com o Negócio Do Pai Se Preocupar Com o Negócio Do Senhor Amém Então Qual é o Negócio Do Senhor Eu já Vou Para Apocalipse 12 Vamos Abrir Apocalipse A Bíblia Em Apocalipse 12 Não Foi Em vão Que o Senhor Revelou Essa visão Por Mondonque Não Que Essa Visão Não Tinha Sido Revelada Do Senhor Através E outros Servos De Deus Seja Um Mas Irmãos Irmão Dong Aplicou A Nós E Essa Visão Não É Para Se Jogar Fora Essa Visão De Apocalipse 12 Irmãos Vai Nortear Nos Até A Volta Do Senhor A Visão De Apocalipse 12 É A Nossa Meta É Nossa Missão Que Recebemos Diante De Deus Qual É A Missão Já Falei Várias Vezes Capítulo 12 Versículo 1 Viu-se Grande Sinal No Céu A Saber Uma Mulher Vestida Do Sol Com A Lua Debaixo Dos Pés E Uma Coroa De Doze Estrelas Na Cabeça Que Achando-se Grávida Grita Com as Dores E Partos Sofrendo Tormentos Para Dar A Luz Essa Mulher Representa A Totalidade Do Povo De Deus Sabia As Doze Estrelas Na Cabeça Nos Lembram Os Dons Remetem Para O Sonho De José Você Se Lembra Que José Contou Seu Sonho Aos Seus Irmãos A Seu Pai A Sua Mãe Que Os Seus Onze Irmãos Que Seriam Onze Estrelas Se Estavam Prostrando A Ele Então Com Isso Quer dizer Que Juntamente Com José Eles Eram Doze Estrelas Então Essas Doze Estrelas Representam Os Patriarcas Os Patriarcas E a Lua Debaixo Dos Pés O Povo De Israel O Povo De Deus Do Antigo Testamento Na Era Da Noite No Tempo Da Lua Por Que Noite Porque O Sol Ainda Não Tinha Aparecido Não Era O Dia E O Sol Apareceu Quando Capítulo 1 De Lucas Versículo 78 Que Diz Graças A Entranhável Misericórdia De Nosso Deus Pela Qual Nos Visitará O Sol Nascente Das Alturas Ele Falou Né O Zacarias Falou Profetizou Com Relação A Jesus Que Ele Visitará O Homem Ele Como Sol Nascente Das Alturas Visitará O Homem Quando Chegou No Novo Testamento O Sol Apareceu Esse Sol É Jesus Então Esta Mulher Com As Doze Estrelas Na Cabeça Com A Lua Debaixo Dos Pés E O Sol Ela Como Um Sol Representa A Totalidade Do Povo De Deus E Na Era De Hoje O Tempo Dos Patriarcas Já Passou E O Tempo Do Povo De Israel Foi Interrompido Com A Morte De Cristo Com A Vinda De Cristo E Esse Tempo Vai Ser Retomado Quando Chegar Nos Sete Anos Finais Na Última Semana De Daniel Da Setenta Semana de Daniel Então Hoje O Tempo Em Que Nós Estamos Vivendo Hoje É A Era Da Igreja Então Hoje É O Tempo Do Povo De Deus Do Novo Testamento É A Nossa Vez Nós Estamos Jogando No Campo Então Deus Espera Que Essa Mulher Que Está Grávida E Está Sofrendo Tormentos As Dores De Parto Para Dar A luz Irmãos Essa Mulher É Igreja Hoje E Quem É Esse Que Deus Que A Mulher Vai Dar A luz É o Filho Varão E o Filho Varão Quem É O Filho Varão É a Totalidade Dos Vencedores Totalidade Desde Os Que Dormiram Até Os Que Verão Ainda Incluindo Os Que Serão Arrebatados Na Grande Tribulação Ante A Grande Tribulação As Primícias Incluem E Irmãos Nós Estamos Vivendo Justamente Nessa Época Sabia Disso Os Tempos Estão Acelerando Se Cada Vez Mais A Velocidade Da Tecnologia Do Avanço Da Tecnologia E Do Conhecimento Que Se Dobra Com Cada Vez Maior Frequência As Coisas Estão Chegando Num Ponto Irmãos Que Não Tem Mais Como Ser Mais Do Que Isso Estamos Chegando Quase A Esse Ponto Irmãos Está Na Hora Do Filho Varão Nascer E Quem Vai Fazer O Filho Varão Nascer Eu E Vocês Nós Somos Responsáveis A Igreja Está Com Dores E Parto A Igreja Está Sofrendo E Nós Vamos Acelerar Esse Processo Você Quer Fazer Parte Eu Estou Dentro Viu-se Também Outro Sinal No Céu Eis Um Dragão Grande Vermelho Com Sete Cabeças Dez Chifres E Nas Cabeças Dez Sete Diademas A Sua Calda Arrastava Terça Parte Das Estrelas Do Céu As Quais Lançou Para Terra E O Dragão Se Deteve Em Frente A Mulher Que Estava Para Dar A Luz Afim De Lhe Devorar O Filho Quando Nascesse Dragão Odeia O Filho Varão Nem Nasceu Ainda Ele Odeia E Sabe Quem É O Filho Varão É A Parte Forte Da Igreja A Parte Guerreira Da Igreja Irmão Você Precisa Fazer Parte Dessa Parte Forte Da Igreja Você Precisa Ver Que O Senhor Convocou Você Para Ser Um Guerreiro Estamos Nos Tempos Finais Não Tem Mais Tempo A Perder Irmãos Chega De Viver Uma Vida Morna Cristã Precisamos Ver Que A Nossa Vida Daqui Para Frente Uma Luta Uma Guerra Livro de Números Capítulo 1 Capítulo 1 Versículo 2 e 3 Levantai o senso de toda a congregação do filho de Israel segundo a sua família segundo a casa de seus pais contando todos os homens nominalmente cabeça por cabeça não deixe escapar ninguém Da idade de 20 anos para cima todos os capazes de sair a guerra em Israel a esses contareis segundo seus exércitos tu e Arão Se Deus mandasse contar hoje você seria contado lá em São Paulo lá em São Paulo falei para um grupo de jovens não se julguem tão jovens tão tenros que vocês ainda precisam de muito cuidado dos né dos outros e vocês não conseguem fazer nada Irmãos é mentira Quem tem mais de 20 anos já pode sair a guerra Não deixe esse conceito de que você é fraco Você não é galinha da Angola Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco Você tem a lei do espírito da vida Daqui pra frente Vale pra você mesmo Tô forte, tô forte, tô forte, tô forte Eu quero ser contado Contado Entre esses que saem pra guerra Eu quero ser o filho varão Eu quero ser a parte que Que o dragão odeia E eu quero é agradar o Senhor Tá disposto? Irmãos, esses próximos seis meses Nós vamos trabalhar Nós vamos guerrear pelo Senhor Nós vamos ser outro homem Como nunca se viu na terra A igreja do Senhor vai se levantar Pregar o Evangelho Lutar pelo Senhor Conquistar essa terra pro Senhor Espalhar livros A palavra Evangelho Levantar igreja nas cidades Estabelecer vida da igreja em cada uma dessas cidades Usando todas as ferramentas que o Senhor nos der Vamos fazer isso? Contamos com a bênção do Senhor Então irmãos Enquanto a gente guerreia Se preocupa com o negócio de Deus Se preocupa com a igreja Se preocupa com os irmãos Sabe o que que acontece? Você vai ser um dos que vão amadurecer Enquanto você era egoísta Só pensava em você Você não amadurece Mas quando você se preocupa com o negócio de Deus Você começa A se preocupar com os outros Você vai crescer e amadurecer Amém? E o Senhor conta com você Irmãos Infelizinho eu não tenho tempo de ler todos os capítulos Se vocês puderem ler o capítulo 12 inteiro Irmãos Essa mulher quando deu a luz Vou ler o versículo 5 Nasceu-lhe pois um filho varão Que há de reger Todas as nações com certo de ferro Enquanto você hoje É o guerreiro Do lado de Deus Para fazer a sua vontade Você vai reger Você vai ganhar o galardão De reger Todas as nações com certo de ferro No reino milenar E o seu filho foi arrebatado Para Deus Até o seu trono Não precisa se preocupar Que o dragão odeie o filho varão Porque o filho varão Quando nascer Vai ser arrebatado Diretamente para o trono de Deus Lá no terceiro céu Ele vai nos guardar Ele vai nos proteger Não se preocupe Ah vou receber muito ataque do inimigo Não se preocupa com isso Deus te guarda Deus proteja os seus A mulher porém Fugiu para o deserto Onde lhe havia Deus Preparado o lugar Para que nele a sustentem Durante mil duzentos e sessenta dias Três anos e meio Esse lugar irmãos Mais para frente Esse lugar Versículo 14 E foram dadas a mulher As duas asas da grande águia Para que voasse até o deserto Ao seu lugar Aí onde é sustentada Durante um tempo Tempos e metade Um tempo Fora da vista Da serpente Esse lugar irmão Segundo a visão Que o senhor deu Para o irmão Dong É América do Sul Nós estamos longe Da vista do dragão Aqui irmão Nós ainda temos liberdade De pregar evangelho Aqui ainda não nos proibir Não ler a bíblia Ainda podemos circular Com expolivro As igrejas ainda podem Reunir livremente Está aqui ó Esse lugar aqui ó Vamos aproveitar Nós estamos nesse lugar aqui ó Olha essa águia aqui ó Com as duas patas Pousando como um avião ali ó Pousando a pista Irmãos Aqui ó Está vendo? Águia pousando Na América do Sul E o dragão está aqui ó Querendo devorar O continente africano Representando Todo o filho varão E nós Estaremos aqui Preparando o deserto Para receber o filho de Deus Que porventura Não foram arrebatados Mas terão que sobreviver aqui Eles terão que ter condições De sobreviver Nós vamos preparar para ele lugar Quem se compromete É preparar lugar para eles Vamos sair da nossa comodidade Sair da nossa Nossa zona de conforto Vamos servir ao Senhor Pregando o Evangelho Levantando a igreja Em cada cidade Vamos fazê-lo Senhor Jesus Essa é a nossa dupla missão A dupla missão Uma é Gerar Produzir Vencedores coletivos Vencedores coletivos Porque até hoje O Senhor Gerou vários Vencedores individuais Vários servos de Deus No passado Nos séculos passados Foram vencedores E foram arrebatados Por o Senhor Mas nunca Houve ainda Um arrebatamento Coletivo De vencedores Vencedores coletivos Irmãos Nós somos Essa geração Que vai Produzir Uma geração De vencedores coletivos Porque nós Não somos Egoístas Nós não Buscamos espiritualidade Para nós Nós nos preocupamos Com o negócio De Deus Nós nos preocupamos Com a obra de Deus Com o crescimento Da igreja Com o crescimento Dos irmãos Nós estamos aqui Irmãos Para juntamente Com os irmãos Não olhando Não olhando cada um Para os seus defeitos Dos outros Mas irmãos Auxiliando um a outro Suportando-nos uns aos outros Em oração Não é isso? Em cuidado Com perdão Muito amor Irmãos Nós vamos juntos Levantar uma geração De vencedores Enquanto nós Enquanto isso Nós Vamos sair as cidades Pregar o evangelho Levantar igrejas Estruturar a vida Da igreja Para quem ali fosse Puder ser sustentado Pela vida da igreja Irmãos Fazendo isso E fazendo as duas coisas Você será Um vencedor Fará parte do vencedor coletivo Fará parte do filho varão Amém? Vamos Atender ao Senhor Para essa Essa Como é que é? Com essa missão dupla Tá bom? Missão dupla Para finalizar Irmãos Eu quero contar Uma boa nova Está surgindo Uma nova Modalidade De comportagem Aleluia Espontaneamente O Senhor levantou Alguns grupos Um grupo Lá em Osasco Que Ninguém conhecia Ninguém dava muita bola Era um grupo De irmãos Era um grupo Que se levantou Na verdade Para cuidar do irmão Dong Da saúde do irmão Dong Esse grupo Amava muito o irmão Dong Esse grupo Liderado por um irmão Amava demais o irmão Dong Cuidava Tudo que eles podiam fazer Pelo irmão Dong Eles faziam Aí o irmão Dong Chamou eles de De PAC Posto avançado Do CEAP Eles então Eles então Começaram a ser Um CEAP Fazer CEAP Aí de repente Um dia O irmão Dong Falou Vocês não são mais Do CEAP Vocês vão fazer PAC Mas posto avançado De comportores Eles falaram E agora A gente nunca fez Comportagem Vocês sabem Que por causa Do coração puro Que eles tinham Do amor Pelo irmão Dong Da obediência A sua palavra Eles criam Na palavra Do profeta E eles prosperaram O Espírito Através deles Levantaram Uma nova modalidade De fazer Coopportagem A Coopportagem Dinâmica Muito rápida Muito rápida Oram com as pessoas Irmão Nessas orações Rápidas Tem acontecido Tantos milagres Milagres Eles contataram Uma moça Falaram assim Você Nós queremos Orar com Com você Por você Você tem algum Pedido de oração Mas se não quiser Não precisa falar Guarda no seu coração Ela falou Tá bom Eu não vou falar Mas está aqui No meu coração Eles oraram E a moça Foi embora No dia seguinte Voltou E disse o seguinte O meu marido Saiu de casa Por vários dias Por vários dias No momento Que vocês oraram Por mim Eu voltei Para casa Ele voltou E se reconciliou Comigo Coisas desse tipo Estão acontecendo E esse tipo De comportagem Dinâmica Irmãos Está semeando Muitos livros Mas muitos livros Vocês não imaginam Então irmãos Eu estava aqui Conversando com os irmãos E já tem Isso já influenciou Foz do Iguaçu Influenciou Cambé Influenciou Maranhão Influenciou Vitória da Conquista Influenciou Minas Gerais Rio de Janeiro Lorena Vários lugares Já estão Já estão Ativaram o botão Irmãos A coisa Está pegando fogo Eu estou apresentando Para você Porque porventura Você quiser participar Você vai ver Que é uma loucura Irmãos O Senhor Está usando Essa forma Para semear Muitos livros Nós vamos encher Esse continente De livros Esse continente Da palavra Do Senhor Essa palavra Vai frutificar Vai ganhar Muitas pessoas Amém E eu vou falar Do expolivo à noite Espero que o Senhor Nos abençoe Nessa conferência A gente possa Irmãos Daqui para frente Ter uma outra cabeça Outra postura Agora tem uma postura De guerreiro De pessoas Que são herdeiros Filhos herdeiros Preocupadas Pessoas preocupadas Com o negócio Do pai Com o avanço Da obra Com a pregação Do evangelho Com a dupla missão Que o Senhor nos deu Irmãos O Senhor vai abençoar Muito a sua vida O Senhor vai abençoar Muito as igrejas Irmãos O Senhor vai nos abençoar Como nunca abençoou Nós Prosperaremos Diante do Senhor Amém Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Amém Amém Obrigado.